Ano passado, né? Ia ser 18 de dezembro do ano passado, fora do país, tanto que a gente ia ganhar em dólar, eu tava felizíssimo, cara. Que era 6 milhões de reais pra ele, 6 milhões de reais pra mim, só de bolsa de luta, fora patrocínio, fora mercindade, fora tudo isso. Que a gente tinha pra ganhar lá, era mais de 1 milhão de dólares cada um. Legal! E pra mim tava perfeito, entendeu? E aí, só que ele não tinha data, ele tava com agenda...